E aí galera, Pedro aqui. Nesse vídeo de hoje eu trago pra vocês a continuidade da nossa série de Assassin's Creed 3. Eu vou estar fazendo também o Assassin's Creed Freedom Cry e o Black Flag. Só que o Black Flag, que é o 4, eu vou estar trazendo ele no Xbox One. Espero que vocês gostem. E eu vou estar fazendo essas séries com facecam. Eu quero que vocês deem as suas opiniões também aí nos comentários. Se vocês preferem como você fez e quer, vocês decidem. Olha o papel ali voando. Não faço nem dedo que seja aquilo. Deve ser alguma carta, alguma coisa assim. Vamos entrar aqui. O vídeo anterior a essa parte, é só você clicar na anotação que vai estar em algum dos lados da tela. Vai estar o vídeo anterior, vídeo e o próximo vídeo, né? Da série. É só vocês clicarem aí pra ver. E pessoal, eu queria estar fazendo uma chamada pra uma live. Eu vou estar fazendo uma live no dia 12. O dia das crianças, né? Dia 12. Que vai ser feriado. Eu vou estar fazendo uma live nesse dia. Espero ver todos vocês nessa live. Vou estar explicando muita coisa. O porquê que deu essa parada no canal. Porquê que eu me mudei. Vou estar explicando bastante coisa, viu? Encontrei a solução para o nosso problema. Ou melhor, Odisseu encontrou. Ou de quem? Um cara novo? Toma pra que eu me play. Ele é um grego. Palabra. Vou explicar. Entramos no forte de Silas, fingindo afinidade. Lá dentro armaremos nossa armadilha. Libertaremos os prisioneiros e mataremos Silas. Muito esperto, muito esperto. Gostei. Então, vamos começar. Primeiro, precisamos encontrar um comboio para nós. O comboio deve chegar aqui em breve. Esperem o meu sinal. Entendido, senhor. Pegaremos todos eles. Se fizermos tudo no tempo certo. Prestem bem atenção. Nossa, os caras estão fazendo o bagulho direitinho. O que foi declarada insegura e deve ser evitada até que os reparos tenham sido concluídos. Eita, já levei três já. Eita, já levei três já. Você é da mãe? Pô, esse cara tem um trabalho, velho. Vai os dois. Conseguimos. Ai, cara, é muito engraçado esses jogos da Ubisoft, velho. Sério. Você e John seguirão a distância e ficarão de olho em nós. Farei um sinal para vocês. Estamos aqui para ajudá-lo e aos presos do Forte Salt Gate. Me libertem. Não antes de entrarmos pelo portão. Não posso arriscar que uma inspeção dê errado. Eu garanto sua segurança. É a minha palavra. Você precisa de mais. Você sabe alguma coisa sobre a Operação de Silas? Quantos homens devemos esperar? Qual é a natureza da defesa deles? Você deve ser bem importante para ele. Ganhou sua própria escola? Senhor, temos inimigos adiante. Devemos atacá-los? Não. Deixe Jonathan e Thomas cuidarem disso. Olha os dois lá. Queria que confiasse em nós. Mas suponho que seja natural que você seja cautelosa. Que seja. Era uma mulher de poucas palavras. Esperem. Esperem. Identifiquem-se. Onde está o Tenente Jones? O que isso significa? Ele apontou para os caras ali em cima? Ataque em um inimigo. Onde está o Tenente Jones? Bom, foi bem na hora certa também. Olha os Assassin's Creed ali. Onde está o Tenente Jones? Onde está o Tenente Jones? Não deixe ninguém nos alcançar. Parece que você vai encontrar a morte. O louco, mano. O cara... Levou ele para outra dimensão. Levando carne fresca, ah? Venha cá. Quero dar uma olhada antes de que seamos a use. Vem guarda, homens. Não é claro? Então vai Nossa, mano, esses caras estão usando a magia Você viu como eles estão usando a magia? Beleza, por enquanto a gente está indo bem Levaram todo mundo para outra dimensão? Só ficou um ali Ele ficou para trás e esqueceram de mim Boa noite, cavaleiros O que vocês querem? Entrega para Silas Prossiga Virava que ia Que ia treitar ali Viu? Estou soltando você como prometi Agora, se você me deixar explicar Deixa ele embora Mas ela vai nos entregar Não, não vai Qual é o plano? Libertar os prisioneiros e despistá-los Ele vai morrer Uau Sinalize quando for parar de atacar Beleza, vamos embora então Vamos andar aqui na maciotinha Vamos Vamos lentamente Eita Valeu Esquisito Olha como os caras são espertos Tipo, ninguém conhecia ele Aí ele falou Quem é você Aí ele falou o nome dele Que provavelmente não deve ser nem um nome verdadeiro E falou que foi recrutado recentemente Hum, é aquele cara ali que vai ficar de zóio Os caras estão interagindo bem Sim Sim Vamos dar uma versão dos prisioneiros Tirar a prata deles Me contaram que alguns 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 Me pegaram um pouco para Me contaram que Para que é só um Me contaram Não, vem aqui longe da mercadoria E também não fale nisso A gente pediu os portões da região Não sei se aqui é o lugar certo Para matar esse cara Esse é pelo trabalho que você me deu Beleza Vamos liberar mais uns prisioneiros aqui Espero que esteja correndo tudo bem até agora Muito bem Quase que eu me joguei Quase que eu caí no nada Quase que eu me joguei na água Beleza, peguei mais esses dois aqui Tinha um cara ali quase me vendo Uma bela vista Bom, beleza, até agora tá tudo certo Falta só mais um Só falta aquele cara Beleza, eu consegui liberar os caras Eu só pedi uma hora de tranquilidade Mas fui acordado menos de dez minutos depois Por essa loucura infâmia Exige uma explicação E é melhor que seja boa Como? Como isso aconteceu? Minhas preciosas mercadorias soltas? Isso é inaceitável? Fique tranquilo Terei as cabeças dos responsáveis Mas antes Antes temos que limpar Essa bagunça Fecha o forte Mate os que tentarem escapar Não me importo se for um de nós Ou um deles Se aproximar do portão Vai morrer Eu fui claro Não achei muito Cativante Essa parte da Da dublagem não Achei que o cara podia Sei lá Ter Eita Mano Nossa Achei que eu ia morrer Eu não sabia o que fazia ali Filha da mãe Tem que lutar com espada Contra esses caras Isso é chato Bom Eu não sei nem o que a gente tem que fazer Vamos Eita E isso Não tô conseguindo Nossa Eu só levei tiro O cara foi metralhado ali Por aquelas armas Consegui matar o cara Matar não Falei que esse cara tinha Coisa pendente com esse maluco Olha lá os caras que a gente libertou Novo E agora o que faremos? Esperamos Mas suspeito que não por muito tempo Não queria fazer aquilo mesmo Completar aqueles Aquelas coisinhas secundárias lá Wow que da hora Já faz algumas semanas Que libertamos os prisioneiros Von Walks da prisão Esperava que seu líder Entrasse em contato Mas tivemos apenas silêncio Meus homens estão cada vez mais impacientes Querem saber o que virá a seguir E não tenho nenhuma resposta Apenas li e continuo ativo Perseguindo pistas por menores que sejam Ele anda pelas ruas da cidade Explora as florestas ao redor Na esperança de fazer contato Com um daqueles que salvamos Havia uma mulher naquela noite Foi ela quem ajudou os outros A chegarem a um lugar seguro Sempre tem uma mulher ali Então observe e aguardo Com esperanças de que minha verdadeira missão Finalmente comece Bom pessoal então eu vou encerrando esse vídeo de hoje por aqui Nessa missão que a gente fez Salvando os reféns Vamos dizer assim Eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal para ver mais vídeos E deixem um gostei aí embaixo Para ajudar na divulgação Compartilhem com seus amigos Você tem um amigo que gosta de Assassin's Creed E deixem suas opiniões aí no comentário Do que vocês estão achando da gameplay Eita Estou com fome cara Galera também Eu queria pedir para vocês Siga a gente no Twitter Bom está aparecendo aí na tela E também está na descrição As nossas redes sociais Eu espero realmente que vocês tenham gostado Aquele abraço aí Fala Tchau